Um rapaz de 22 anos, ele foi vítima de bala perdida na noite desta quarta-feira no bairro Vila União, em Governador Valadares. De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta passaram efetuando vários disparos. Um deles atingiu a vítima. A Vivian está de volta aqui para repercutir esse caso aqui da violência em Valadares, né Vivian? Exatamente, Nico. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, um grupo de amigos estavam conversando na rua no momento em que dois homens em uma motocicleta se aproximaram, fizeram vários disparos e depois fugiram. Só que um desses disparos atingiu um jovem de 22 anos. Segundo a polícia, esse jovem informou que passava pelo local no momento em que acabou sendo atingido por uma bala perdida, viu? Os suspeitos do crime não foram encontrados, mas a polícia continua a busca, viu Nico? Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Vivian, por sua informação. A violência está em todo lado, né? Em pleno meio da rua, onde você está, está na padaria, está no mototáxi, em qualquer lugar está correndo risco, né? É a bala perdida que é também conhecida como bala achada, né? Meu Deus do céu!